...número 8 e o Lucas Silva, número 17... ...saí da área para o Maranhão entrar, a bola pingada para ele fazer o cabeceio. Lucas Silva perto da bola, você vai ver, excepcionalmente que é lateral direito, improvisado na lateral esquerda. Já que o Marcelo Moreno brincou pela bola, ficou pedindo o Cruzeiro um toque de mão ali do Lucas Fonseca. Na disputa com o Ricardo Goulart. O Cruzeiro perdeu para o Bahia, foi o jogo da entrega da taça ao Cruzeiro, que foi campeão no ano passado por antecipação. E o Bahia venceu o Cruzeiro por dois. Com certeza. Está bem desenhada a história do jogo. O jogador da base do Bahia, hoje tendo uma oportunidade na lateral direita. Tentou proceder, está pressionado, toca com o Lucas Silva, a bola correu um pouquinho. O jogador do Bahia para o jogo contra o São Paulo no domingo. Jogo que vai botar frente a frente o líder e o vice-líder do campeonato. E olha o Cruzeiro chegando. Sim, rolou uma preocupação, né, Rodrigo Franco? Porque o Bahia, já para esse jogo, já tem muitos desfalques, muita gente no departamento. No nosso intervalo campeão, você vai ver os melhores momentos de Corinthians e Atlético. O jogo entre Corinthians e Atlético começou um pouco mais... Recebeu, brigou o Lucas Silva, caiu com o Ricardo Goulart, devolveu para o Lucas Silva. Marquinhos, e na direita se quiser o Mike, ele parou, esperou. Lucas Silva, tem o Everton Ribeiro. Ali ao lado, o jogador do Bahia preocupado. Lá vai o Lucas Silva, soltou a bomba no Otávezão! Também. Olha lá. Pegou firme na bola, hein, tirou da barreira. O Marcelo Lomba voou, não achou a bola. Uma bola rapidíssima. Uma bola rapidíssima do Lucas Silva. Olha aí mais uma vez. Pressa nenhuma para cobrar o lateral. Temos 35 minutos. Entrega para o Marquinhos. É atacante, está lá na defesa colaborando com a marcação. Prefere o toque com o Marquinhos. Lucas Silva no meio campo. Henrique. Lucas Silva. Recebeu, tocou. Everton Ribeiro dominou. Ricardo Goulart tenta girar dentro da área. Tocou para o Moreno, está valendo, bateu. Para fora, para fora. São impressionantes os números do Cruzeiro. É um número espetacular atrás do outro. 41 gols marcados no campeonato. Um cartão juvenil, né, William? Pô, a jogada já estava parada. Ele já tinha feito a falta. Ele vai dar um chute na bola para tomar a carta amarela. Como o Léo Gago. Tenta o cruzamento. Sobra do Cruzeiro mais uma vez com o Lucas Silva. Trabalha bom. Gago tenta o cruzamento. Tira o Léo de cabeça. Ela está com o Lucas Silva. Ficou esperando o Marquinhos e perdeu. Olha o Bahia chegando. Chegando bem com o Rafinha. Toca para o meio. Cruzeiro tenta salvar. Cruzeiro a bola chegando com o Ricardo Goulart. No meio com o Lucas Silva. Tem muita gente pelo lado esquerdo. Já pediu a bola. A bola caiu nos pés do Rainer. O Guilherme Santos bate na bola. Não tem ninguém do Bahia lá na frente. Cruzeiro retoma. Vai tentar de novo. Já estamos no minuto final desse primeiro tempo. Rainer. Ainda busca o ataque ao Bahia. O Cruzeiro retoma com o Everton Ribeiro. Lucas Silva. E agora o Cruzeiro cheio de gás. Saiu o ataque com o contra-ataque. Tentando aparecer no jogo no segundo tempo. O Max Biancucci. Toma. Não chegou na grande área. Rafinha. Aí correu mais que a bola agora o Rafinha. Tabelou. Recebeu de novo o Lucas Silva. Em tempo. Max Biancucci. Rainer. Tem muita gente na frente dele. Ele tentou prosseguir na disputa ali com o Lucas. Estatística dos amarelos aí. Tem ainda o Bahia na liderança, né, Bob? É, foram 56 no primeiro turno com a bola. 60 amarelos no campeonato. Lucas Silva. No cruzamento pra área. Outra vez a cabeça antada ou pro Ricardo Laro ou pro Marcelo Moreno. O Cruzeiro é uma das equipes mais fortes nesse fundamento. Cruza muito bem e chega com muita gente à área. Ricardo Laro já fez vários gols de cabeça. Ele chega bem, mas ele recebe também bons passos. O Cruzeiro não só leva. Remy Santos. Rainer fica no chão. Tá complicada ali pro Léo Gago. De cabeça o Lucas Silva. Léo Gago de novo. Com Max Biancucci no meio. Batalhou pela bola o Lucas Silva. Tomou e ela sobrou. Everton Ribeiro. Tocou atrás com o Lucas Silva. Esse gosta de pegar de fora da área. Desviou. Oliveira. Contra o Fluminense ele fez dois gols. Agora sai do banco pra tentar ajudar o Cruzeiro. Falta já cobrada. Vem a bola pra área. Léo de cabeça. Pra fora! Tomou a frente. Saiu à direita do goleiro Marcelo Lomba. Olha a bola que sai dos pés do Lucas Silva. O Léo toma a frente. E cabeceia cruzado mais pra fora. Branquinho e Alessandro. São as novidades na equipe do Bahia. E o Newton é a novidade no Cruzeiro. Chegou com o Dagoberto já na área. Atrás o Lucas Silva. Alisson. A bola foi desviada e colocado. Aí a campeã baiana vai perdendo para o Cruzeiro. Newton. Foi titular na campanha do título brasileiro do ano passado. Lucas Silva deixa pra Alisson. Lucas Silva no meio campo. Tá sendo perseguido ali pelo Branquinho. Muito ruim. Agora o Bahia fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo o Cruzeiro foi muito melhor. Especialmente depois que o Bahia perdeu o titio expulso. O Cruzeiro dominou. Olha o Everton Ribeiro bateu no canto. Bateu na trás! Sobrado em cima dos seus adversários no Menemão. Branquinho. Bateu no canto. 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 Tchau, tchau.